Nos dias 13 e 14 de junho, rolam na Fê Comércio a 4ª edição do Congresso Internacional CBL do Livro Digital. Com o tema O Livro Além do Livro, o Congresso convidou grandes nomes acadêmicos e do mercado. Eles debateram sobre temas como o futuro do livro, perfil de consumidores digitais, pirataria, revolução no hábito de leitura e direito autoral. E o IBA, claro, marcou presença nesse encontro. Estávamos lá não só como participantes, mas também como patrocinadores do evento. No nosso stand, as pessoas podiam experimentar a Revista Bravo no formato digital e de graça. Ah, e não parava por aí não. Quem passava por lá ganhava pipoca, água e chocolate. Mas e aí, o que as pessoas estavam achando do evento? Qual a importância da participação do IBA no Congresso? Eu acho extremamente importante o IBA estar nesse evento, onde aqui se discute tendências de livros, o que o mercado está praticando, como esse mercado está reagindo e o que de novo está acontecendo. E o IBA é uma das coisas novas que está acontecendo no mercado. Eu acho muito importante encontrar todas as pessoas que estão fazendo, criando esse mercado de livros digitais no Brasil. É uma delícia encontrar pessoas que estão nos últimos dois, três anos aí, batalhando, inventando, criando alternativas. E hoje a gente já pode dizer que tem uma história junto. Então é uma oportunidade para a gente reencontrar essas pessoas, atualizar, saber o que cada um está fazendo, quais são as coisas novas que estão pintando, mas principalmente acompanhar a discussão sobre o formato do livro no futuro. Tenho visto tendências, a gente tem conversado também com grandes editoras, editoras novas que estão entrando, inclusive, no próprio mercado digital. Isso é uma coisa importante. E relacionamento com todas essas grandes editoras, para a gente, é algo fundamental. O livro impresso vai deixar de existir. Isso já está certo, vamos dizer assim. Ele é anti-econômico, se a gente quisesse colocar de uma outra forma. Ele é extremamente difícil de ser universalizado. Isso na totalidade, na sua peculiaridade de cada texto específico, está acessível para todas as pessoas que eventualmente deveriam, iriam querer ter acesso a esse negócio no mundo inteiro. Então o digital ganhou, certo? De uma certa forma. Foi universalizado ainda. Nós continuamos tendo problema de formatos, de contexto, de plataformas. Temos todo tipo de problema, mas ele já ganhou. Na minha opinião, isso é certo. Eu acho que é bacana, para a gente conhecer um pouco de como o mercado está se comportando, como o livro digital no Brasil está começando agora, é novo para todo mundo. A gente precisa estar dentro desses eventos e conhecendo um pouquinho mais, para que a gente traga lições para dentro de casa e possa estar sempre tentando trabalhar, buscando a melhoria, com o objetivo final, que é agradar o leitor. A gente sempre tira alguma coisa de ensinamento. Não tem essa coisa de, ah, nunca aprendo nada, sei tudo. Você sempre aprende alguma coisa, é aquilo que eu falei, uma tendência de mercado, o que as editoras, o pessoal envolvido com o livro, está fazendo de novo, está pensando lá na frente. E isso serve, municia a gente como livraria, está sempre um passo à frente para agradar o consumidor, para atrair o consumidor e fazer ele consumir o livro digital. Então, aqui envolve várias questões técnicas, como direitos autorais, pensando no autor, o comportamento do consumidor, para como a gente vai conseguir atrair ele. Então, eu acho que é obrigação da editora estar aqui em um evento como esse, que agrega muito valor, que agrega conhecimento, que traz para a gente muito do aprendizado que a gente ainda está buscando. O formato livro e revista na internet, ele já foi muito mais tentado, já houve muito mais erro lá, já se aprendeu muito mais coisa. E a gente já sabe como fazer certas coisas de, talvez, gerações digitais na frente do processo de livro digital. E na ilha nós estamos nos desentendendo sobre formatos absolutamente elementares, que a gente já devia ter resolvido, mas o conjunto de interesses ao redor do livro digital é muito disperso, é muito grande, obviamente, é uma indústria gigantesca, dezenas de bilhões de dólares globalmente, você não vai resolver assim de uma hora para a outra. Além de participar de um painel sobre o perfil dos leitores de livros digitais, nosso diretor, Ricardo Garrido, trocou algumas palavras com a gente sobre o evento e o IBA. Vamos ver? Sim, bom, acho que o ponto principal é que o IBA é a primeira plataforma brasileira, de um grupo brasileiro, a reunir todo o conteúdo digital, contando e-books, livros, revistas digitais, jornais digitais, e contou com a aderência de praticamente todo o mercado de publishers do Brasil. A gente pensa no IBA como um encurtador de distâncias entre quem cria conteúdo e quem lê. Então, a gente promove isso através do nosso blog, através da nossa atuação em redes sociais, através dos e-mails que a gente manda, de criar resenhas dos livros, de trazer editores de revistas para entrevistar autores de livros, quer dizer, tudo isso a gente usa para ajudar a encurtar a distância e promover uma conversa, um relacionamento entre quem cria o conteúdo e quem lê o conteúdo. É isso aí, gente! Esperamos que tenham gostado! Até a próxima!